olá galera do xadrez cortei excesso no tabuleiro dessa vez eu quero mostrar para vocês uma abertura que é muito interessante para as brancas que ainda que querem desenvolver rapidamente tá é o famoso sistema call tá é muito utilizado para o pessoal que quer ter um desenvolvimento rápido e tranquilo sem falhas na estrutura de peões e peças né e é muito interessante para quem está começando no xadrez tudo e vamos lá pessoal e se você não está inscrito no canal dá uma força se inscreve tá bom para você não perder os próximos vídeos então vamos lá esse sistema call ele é peão-dama né o peão-dama é interessante porque ele já sai protegido pela dama ao contrário de e4 né você tem que proteger ele sai sem proteção é normalmente as pretas jogam d5 você cavalo f3 e6 e3 cavalo f6 c3 as brancas fazem uma pirâmide com seus peões né uma estrutura bem sólida e é um pouco diferente do sistema london porque o sistema london o bispo já tá por aqui ó em f4 né então o seu bispo de casa preta fica aqui para trás mas é muito sólida mas é muito sólida c5 atacando o peão bispo d3 é uma linha porque ele fica apontando para o rock curto aqui né as pretas b6 né fazer uma estrutura de peões lá também cavalo em d2 é onde ele vai né porque é o melhor lugar para o cavalo aqui já que o peão está aqui né aí normalmente as brancas fazem o fianchete do bispo cavalo e5 já tomando contra essa casa e5 que é bem disputada né aí vem o cavalo já atacando seu cavalo e dama f3 isso aqui é uma posição bem tranquila e normal para o sistema call né o que pode acontecer agora né é as pretas fazerem aqui o c4 né cutucando o bispo e aí você pode tomar esse peão por quê porque está cravado esse peão aqui se por acaso as pretas tomam você ganha o bispo aqui né e ganha o peão né tá então é uma jogadinha interessante para quem joga o sistema corto vamos ver mais uma variante aqui d4 e5 isso aqui vai até o checkmate cavalo f3 cavalo f6 e3 b6 o bispo já foi lá para d3 que é a melhor posição para ele as pretas já fazem o fianchete cavale 5 já tomando essa posição uma ótima posição com o cavalo bem centralizado cavalo ataca o cavalo o cavalo já vem de novo cavalo e4 bispo b5 é cravando uma possível captura desse cavalo aqui aí cavalo f6 volta dama f3 parecido com a versão anterior a6 a6 cutucando o bispo e você pode tomar aqui ó porque olha que jogada na hora que ele tomar de volta você se ele tomar de volta é mate né então ele não pode tomar é uma variante interessante também e o cavalo não pode você ganha esse esse cavalo aqui e não pode retomar o seu bispo você tira fora a peça e uma outra estratégia aqui que dá checkmate também um checkmate muito bonito essa aqui ó d4 d5 cavalo f3 cavalo f6 e3 e6 bispo d3 bispo e7 então as pretas já querem fazer o rock né as brancas cavalo d2 as pretas cavalo d7 dama e2 uma outra estratégia agora a6 não deixando que o bispo venha para cá né e aí rock rock e4 a luta por e4 e5 né então o que acontece que acontece as pretas tomam só que as brancas tem bastante peças nessa posição né elas tomam de cavalo atacando o cavalo lá torre e8 c3 fazendo aqui a pirâmide de peões né e agora as pretas fazem um erro aqui ó b5 era melhor era melhor não fazer b5 era melhor tomar o cavalo e4 bispo e4 cavalo f6 bispo c2 tá seria o normal mas elas tomaram elas fizeram o movimento b5 e agora as brancas se aproveitam a questão disso olha que jogada cavalo e5 atacando esse peão aqui né e aí que as pretas faz bispo b7 atacando o cavalo só que também aqui não é a melhor jogada era melhor tomar o cavalo e5 tá aí havia umas trocas ocorreriam as trocas né e as brancas ainda estão na frente tá mesmo nessa posição só que elas colocaram o bispo em b7 atacando esse cavalo e aí as brancas vão se aproveitar cavalo toma peão e aqui é o seguinte o cavalo tá atacando a dama então o rei acaba tomando f7 só que agora as brancas vem com cavalo g5 cheque dando cheque atacando o peão o rei recua que é a única posição né aqui tá guardada guardada pelo bispo ou vem pra cá vem pra cá e aí a dama vai toma o peão e vai pra h8 olha que interessante cavalo f7 cheque duplo né cheque no rei e duplo na dama mas o que as brancas querem é ganhar o jogo aí o rei volta olha aqui o sambinha do rei aqui dançando no tabuleiro cavalo h6 cheque duplo o rei vai ter que se mexer né se ele vier pra cá é mate com a dama então o rei vai ter que vir pro cantinho cavalo rei h8 dama g8 olha que interessante o rei não pode tomar então as pretas tem que tomar de torre só que aí fica mate o cavalo vem f7 e é mate tá muito interessante esse sistema call né espero que vocês tenham gostado e eu passei as linhas gerais genéricas né as principais linhas variantes né desse sistema espero que vocês tenham gostado do vídeo de seu like compartilhe com seus amigos que querem jogar um sistema call né e até o próximo vídeo valeu valeu v e Obrigado.